E no Outro Olhar de hoje você vai saber o que pensam antropólogos e líderes religiosos sobre a intolerância religiosa. A produção é da Associação Coinonia. Não justifica que nós, como evangélicos ou como católicos, como cristãos de um modo geral, ainda alimentemos o preconceito e em alguns sentidos até a perseguição contra o pessoal de Candomblé. O que não são propriamente igrejas, são empresas eclesiais que estão agredindo o povo dos terreiros, é terrível porque quem são as vítimas? São justamente os adeptos de religiões que trouxeram uma contribuição maravilhosa para o Brasil. A contribuição da tolerância, justamente. É deseducação do povo a pregação da intolerância. É uma violência feita a todo o cidadão brasileiro. Não só aos adeptos do Candomblé ou da Umbanda, de outros cultos africanos, mas a todo o cidadão brasileiro. Nunca me casa não vai cair, nunca me casa não vai cair, nunca me casa não vai cair. Ave Maria, meu Deus, nunca me casa não vai cair, nunca me casa não vai cair, nunca me casa não vai cair.